Esse é o João Pabalhão do Telefone. O João Pabalhão do Telefone 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 Valeu, Bracel! O João Pabalhão do Telefone 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 Pessoal, queremos agradecer a Deus por mais um trabalho realizado e a todos vocês pela presença e pelo carinho, nosso muito obrigado e até a nossa, se Deus quiser, que Deus abençoe todos nós. E aí, gente, obrigado a todos, muito obrigado, beleza?